As commodities agropecuárias mais representativas na pauta de exportação fecharam o primeiro semestre com altas também significativas se comparadas com o mesmo período de 2020. E dos produtos acompanhados pelo grupo de conjuntura da DIMAC, o destaque foi para o milho com alta de 72%, para a soja com 66%, o porco magro com 65%, o algodão com 38%, o trigo e a carne de frango, cada um deles com 24% e o boi gordo com 18%. Só o arroz que apresentou queda nos preços internacionais desses primeiros seis meses. Para todos esses produtos, o que nós verificamos foi um aquecimento da demanda mundial. Esse movimento observado de aumento dos preços internacionais foi também percebido no mercado doméstico, na verdade, com os preços domésticos. Esse primeiro semestre foi marcado ainda por problemas climáticos que comprometeram culturas importantes, como o milho, na verdade, a segunda safra principalmente, e o café.